Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Acompanha aí, vamos pra mais um videozinho de Free Fire jogando aquela BR ranqueada, jogando CS com os inscritos. Acompanha e deixe seu like e bora que bora. Bora rapaziada, vamos que vamos hein. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, não vai dar, tu me trancou. Aqui, 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 aqui embaixo o Graz, está minhado. Ui, 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 ui. Esses caras jogam bem. Jogam bem, eles me mataram. Tem que curar a arma na mão. Preciso tomar a carga de novo. Esses caras não. Ué. Preciso tomar a carga de jimão. É só tu me dar o filho, né? É isso. Eu voltei. Vou lá. Vou andar muito perto de nada. Tem dois lá. Cuidei, Christian. Não avança, Christian. Tá muito avançado, Christian. Tu vai morrer. Na ponte tem dois. Tá lá. Tá lá. O cara mesmo, valendo, velho. O cara é o mesmo, valendo, velho. O cara é só um filho da punta, né? Esses caras estão de bobeira, velho. Já tem um ano. Não acredito. Tá de bobeira. Tá lá, tá do ladinho. Tá com um garoto. Uau, 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 uau. Uau, uau, uau. Uau, uau, uau. Uau, uau, uau. Vamos, vamos morrer, gente? Vai, 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 mas eu ainda tô gritando. Uau, 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 uau. Uau, 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 uau. Você vai jogar jogos? Nossa, já destruíram o cap. Kosta. Ah, tem dois aqui. Ah, tem dois aqui. Ah, tem dois aqui. Ah, vai de carapina, relaxa, time. Carapina, só a brecotreco. Eu estou com duas Mc10 aqui. Se alguém quiser uma. Eu quero, quero um pouco. Tá no chão. Oh, caramba. Marquei lá, tomou capa. Tem outro marcado. Boa, time. Isso aí. Estou de barrage. De barrage. Tapa na cara. Tem Mac-10 aqui. Já comi os caras píramo agora já. Não é 200 por kill? Não é 200 por kill? Tá de pé. É nem 100 lá, marcado. Nossa, tirou só 100 de vida, velho. Uma tira do que? Barrage. 105, 105, ai. Line atrás, marcado. 105 de dano. Vai morrer muito, Cristian. Ah, custe ela vem em mim? Não, não dá pra ver. Não dá pra ver, não dá pra ver nem em mim. Só vem em mim aqui, Cristian. Vem em mim, dodiham. Cristian morreu. Ah, que pega a bala aqui, velho. Nossa. Boa, Cristian. Cristian morreu. Essa grazia vai morrer muito. Boa, boa. Jogou bem. É só merda. Tá, pega outra arma, miséria. Muita... Muita... Ah, o pingelo não tem habilidade, não tem kit, não tem nada. Olha o que tu fez ali, deficiente. Poxa, ele abriu. É assim, ele abriu pra... Ele abriu pra te matar. Abriu pra cabeça, barro. Ah, eu tô carregando, né? O dano do opiate, peraí. Sai, olha. Sai, olha. Cada puxa. Vem, cada puxa. Ainda bem, na minha frente, que eu me atrapalhar. Ele tem em cima da casa. Eu vou salvar aqui, eu tô covering. Tô indo, tô indo. Mãe. Ajuda aqui, bigode. Tinha um tito que tá ali, meu. Tenta com a área aí. Tô toco, moleque. De ter morrido, menina. Tinha um tito que tá ali. Não sei, que pulara, sai da cama, você vai morrer. Ah, não. A da W. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não, não.